Olha, um dos momentos mais emocionantes do Balanço Geral de hoje, a libertação de um cachorro que passou 15 anos acorrentado. Tem a imagem? Olha aí. Gente, um cachorro que passou 15 anos acorrentado do lado de fora de uma casa, ele foi finalmente libertado. Beer passou todo esse tempo ao relento, desabrigado e com cuidados mínimos. Seu dono finalmente concordou em entregá-lo a uma entidade protetora de animais. A tradução, Caio, é urso, né? O nome dele é... Bear, Bear, é urso, é urso. Voluntários da Guardians of Rescue foram ao local e arrebentaram a corrente que mantinha o urso preso. O nome dele é urso, desse cachorro. 15 anos, minha gente, é um dos momentos mais emocionantes do Balanço Geral de hoje. Infelizmente, o urso não tem muito tempo de vida, mas está curtindo bastante o que lhe resta. Esse cachorrinho, Lombardi, foi levado pela primeira vez para a praia, tomou banho de piscina aquecida e foi levado a um parque para poder andar. Repare, para quem está chegando agora no Balanço Geral, é a primeira vez nos últimos 15 anos que esse cachorro é solto. Ele ficou os últimos 15 anos acorrentados e aqueles brutamontes de moto, olha lá o tamanho dos caras, que passam de moto, eles que viram e eles que foram atrás para libertar o cachorro. Os brutos também, sabe aqueles caras, tipo os abutres, que tem cara de, sabe aquele... Eles têm um coração enorme, esses caras. Cara de lutador, de luta livre. É, aqueles caras que... Tem cara... Eles que foram lá e fizeram de tudo para libertar o cachorro, 15 anos depois o cachorro foi libertado, minha gente. Levaram o cachorro na praia, no parque. Agora, para você ter uma ideia, quando eles cortam a corrente, repare que o cachorro dá três passos e para, porque é o campo que ele tem... Olha, ele já para. A gente é de distância da corrente, né? Ele não sabe que ele pode andar mais. Exatamente isso. Meu Deus do céu. Agora, o cachorro é impressionante, né? Porque tem determinados cães que só faltam falar, Gotinho. Que o cachorro é amigo do homem. Tá vendo? Com tudo isso, tanto tempo acorrentado, duvido que esse cachorro se votaria contra o dono. Olha aí, ó. É incrível, é incrível. Incrível. Nossa, eu quero ver essa matéria. Sabíamos que tínhamos que fazer algo diferente na vida desse cão. É uma história de êxito e é por isso que existimos com o Tom Roberts, que é dessa instituição que foi lá para libertar o cachorro. Isso aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. É um dos momentos mais emocionantes do Balanço Geral de hoje. Você pode chegar cada vez mais cedo. Estamos aqui desde o meio-dia. Esse é o Balanço Geral.